A descoberta da tumba intacta de Tutankhamen foi o maior achado arqueológico da história. Rei Tut logo se tornou um nome familiar. Todos sabem sobre seus tesouros dourados, mas muito mais interessante é a história de sua trágica infância, seu extraordinário caso de amor e sua súbita e misteriosa morte. Agora, novas pistas estão revelando o homem por trás da máscara de ouro, o verdadeiro Tutankhamen. O Mistério de Tutankhamen Os Grandes Egípcios Os antigos egípcios eram compulsivos quanto ao registro de sua herança. Eles escreviam tudo, sobre as batalhas, prisioneiros, oferendas feitas aos templos e, o mais importante, sobre os seus reis. Se um egípcio queria impressionar um estrangeiro com a civilização egípcia, ele desandava a ler uma lista de reis. Quando o grande viajante Heródoto visitou o Egito, ele disse O sacerdote leu-me, de um registro escrito à mão, os nomes de 330 monarcas. Os egípcios tinham tanto orgulho de sua longa história que registravam os nomes de seus reis nas paredes dos templos. A lista que está melhor preservada encontra-se no templo de Sete I, em Abidos. Aqui estamos no corredor dos antigos. Há 3 mil anos, um ritual religioso muito importante ocorreu aqui. Sete I, lendo os nomes de seus ancestrais, garantiu que eles receberiam alimentos no mundo por vir. Este é Sete. E este jovem, com uma trança sobre a face, é um príncipe chamado Ramsés, que depois ficou conhecido como Ramsés, o Grande. Em sua mão, ele segura um rolo de papiro. Ele está lendo os nomes. E aqui estão os nomes dos reis. Eles vão de Mênis, o fundador do Egito, ao próprio Sete. Cada nome está numa cártula. É uma moldura de corda ovalada que magicamente circunda o nome do faraó. Um pouco de proteção mágica sempre ajuda. Acima, ele diz o que está acontecendo. É uma oração para os mortos. Que Pitá Socorosiros, o Senhor da Tumba, que está no Templo de Sete, possa dar oferendas aos reis do Alto e Baixo Egito do Senhor das Duas Terras, Sete I. Que eles possam ter pão, cerveja, roupas, alabastro. Tudo de que precisavam. E aqui estão os nomes dos reis que receberiam essas oferendas. Aqui está Cheops, o construtor da Grande Pirâmide. Aqui embaixo, Amenhotep III. Ele reinou durante o período de maior prosperidade do Egito. Mas há um problema aqui. O nome do rei mais conhecido do mundo está faltando. Onde está Tutankhamen? Para começar a desvendar o mistério de Tutankhamen, é preciso começar aqui, em Tebas, a antiga capital do Egito. Era um lugar de fabulosa prosperidade. Os tributos fluíam do Oriente Próximo. O Ouro do Sul. O Egito estava no auge. Resultado de mais de mil anos de estabilidade. Por séculos, os mesmos deuses eram adorados. As margens do Nilo transbordavam regularmente. E as explorações militares do faraó garantiam a contínua prosperidade. O poeta grego Homero escreveu. Tebas do Egito. Mas as maiores possessões encontram-se nas casas. Tebas dos cem portais. Duzentos soldados lutaram na guerra com cavalos e carruagens. Era um lugar incrível. E nesse momento, quando o Egito estava no auge, o faraó Akenatam impôs uma poderosa conversão religiosa. O divino e absoluto soberano do Egito tornara-se um herege. Saíram todos os deuses antigos e foram substituídos por um só. O deus Sol, Aten. Com um pequeno secto de seguidores, ele mudou a capital da gloriosa Tebas para um descampado desértico a 150 milhas da moderna Cairo. Um local hoje chamado de Tel El Amarna. Foi aqui, durante este período único dos 3 mil anos de história do Egito, que Tutankhamon nasceu. O faraó Akenatam começou a construção de sua nova cidade, estabelecendo marcos de fronteira para definir os seus limites. Ele proclamou que havia um só deus, o Aten, o deus Sol. E todos os deuses familiares que os egípcios haviam adorado por anos, haviam partido. Não havia mais Osíris, o deus dos mortos, ou Anubis, o deus da mumificação com cabeça de chacal. Não mais Ator, a deusa da música e do amor, e Bes, o anão com cabeça de leão, tocando o seu tamborim. Havia apenas Aten, o disco solar, cujos raios davam vida a tudo. Esta era a religião dentro da qual Tutankhamon nasceu. Mas essas não eram as únicas mudanças realizadas por Akenatam. Da noite para o dia, mudou o estilo da arte, de formal para naturalista. Onde antes o faraó era retratado musculoso e vigoroso, Akenatam era mostrado grotesco e deformado. Nunca na história egípcia, um faraó havia sido retratado deste modo. Suas estátuas mostravam um rosto alongado, peito inchado, pernas abauladas e braços raquíticos. Até mesmo a esposa do faraó, a famosa Nefertiti, apresentava braços compridos e um pescoço descomunalmente alongado. Suas seis filhas, as princesas, foram retratadas com cabeças hidrocefálicas, deformadas, com o crânio projetado para trás. Quando os primeiros egiptólogos descobriram essas estátuas grotescas, eles imediatamente perceberam que algo bizarro havia acontecido aqui. E mais surpreendente ainda, era a maneira como a família real foi retratada junta. Todos eram mostrados em cenas íntimas, beijando-se, tocando-se. Akenatam frequentemente era mostrado segurando uma das filhas no joelho num doce momento familiar. Desde o início da civilização egípcia, nenhuma família real havia sido retratada dessa maneira. Séculos de tradições simplesmente tinham desaparecido. Akenatam também mudou o sistema político, que havia sido tão bem sucedido para o Egito. No passado, a dominação egípcia sobre o Oriente Próximo tinha sido construída sobre um grande exército liderado pelo faraó. Tendo o rei à sua frente, o exército marchava em direção aos países estrangeiros para ampliar as fronteiras do Egito. Depois que o exército conquistava a nova terra, voltava com tudo de valor que podia carregar. Esperava-se que um tributo anual fosse enviado, senão o exército voltaria. Era um sistema simples e o Egito enriqueceu muito. Akenatam recusou-se a fazer isso. Ele simplesmente não estava interessado. Na sua cidade isolada, ele se dedicava às orações ao deus Aten e passava o tempo com sua esposa Nefertiti e suas filhas. Akenatam transformou o papel de faraó, de líder político, em líder religioso. Foi uma época notável para o Egito e Tutankhamon nasceu nesse tumultuado mundo. Do outro lado do rio Amarna, os escavadores descobriram uma inscrição que afirma que o pai de Tutankhamon era um faraó. Mas qual faraó? A resposta foi encontrada em um vale remoto, onde Akenatam construiu a sua tumba. É aqui que teremos nossa primeira visão do verdadeiro Tutankhamon, o homem por trás da máscara dourada. Está nesta parede danificada. É realmente difícil de ver, mas você verá pistas que são absolutamente singulares na história egípcia. É uma cena da morte de um membro real. Veja este bebê aqui. Ele está no colo de uma enfermeira. E aqui temos um homem com um leque. Isso significa que há um nascimento real. E aqui, Akenatam e Nefertiti. Eles estão de luto jogando areia sobre suas cabeças. Uma tradicional maneira de demonstrar luto. Aqui está a cama onde a princesa morreu. E aqui está ela. A morte desta princesa permitiu que Jeffrey Martin, um dos maiores egiptólogos do mundo, fizesse uma importante descoberta. O que o professor Martin percebeu é que nesta sala há uma cena quase idêntica. Aqui estão as carpideiras. E aqui está uma se abaixando e jogando areia sobre o rosto. Mas desta vez, não é a morte de uma princesa. É a morte de uma das esposas de Akenatam. Uma esposa de menor importância. E Martin sugere que a criança que nasceu não é nada menos do que Tutankhamon. É aqui que a vida e a história de Tutankhamon começam. Para Tutankhamon, crescendo em uma cidade retirada, a vida deve ter sido muito agradável. As crianças eram bem amadas no Egito. Sem dúvida alguma, Tutankhamon foi levado todos os dias ao brilhante templo para adorar Aten, em uma atmosfera de tranquilidade e amor. Parece que Aten foi o único. Não havia nenhum aspecto negativo na filosofia do Atenismo. Este não era um deus angado, ansioso para punir crianças travessas. E do conteúdo da tumba de Tutankhamon, podemos ter uma vague ideia da personalidade do jovem faraó. Ele aparentemente era um apreciador de vinho, pois foi enterrado com quase três dúzias de jarros de bom vinho. Um homem comum bebia cerveja, pois o vinho era reservado às classes mais altas. Então, a adega de vinhos que Tutankhamon levou consigo para o mundo inferior era um tesouro e tanto. Mas todos esses luxos seriam de pouco consolo frente às tragédias que breve cairiam sobre o jovem rei. Enquanto Tutankhamon estava crescendo, um dos mais ambiciosos e astutos membros da corte chamava-se Ai. Sua tumba, entalhada nos rochedos íngremes de Amarna, é a maior de todas as tumbas dos nobres. Agora, aqui está o nosso homem, Ai, e sua mão está em uma posição de adoração. Ele está adorando o único Deus admissível aqui. Ele está adorando Aten. Atrás dele está a senhora Ai. Ela está vestindo uma linda peruca, há um cone de incenso sobre a sua cabeça, e as suas mãos estão na mesma posição. Ambos estão adorando Aten. Agora, se você quer ver as recompensas que isso traz, vem até aqui. Aqui está uma cena que mostra como você era recompensado em Amarna. Aqui está Ekenatam. E atrás dele, Nefertiti. Mas bem acima dele está o Aten, o disco solar, com seus raios descendentes. E o que eles estão fazendo aqui é dar colares de ouro à Ai e à sua esposa. E o legal é que as crianças estão junto. Há três princesas ajudando o papai. Uma das princesas está segurando uma bandeja com colares de ouro que está passando para sua mãe. E você pode dizer exatamente quando essa parede foi entalhada. Pois há três princesas. E Akenatam e Nefertiti tiveram seis filhas. Isso situa a cena bem no meio do reinado de Akenatam. E como em todo o resto de Amarna, aqui também existe um mistério. Veja essas colunas. Estão inacabadas. A tumba não está completa. Quando os operários chegaram neste ponto, eles deitaram suas ferramentas e nunca mais voltaram. Sabemos que Ai continuou vivendo anos depois disso. Então, por que o funcionário mais poderoso de Amarna deixou a sua tumba inacabada bem no meio do reinado do faraó? Ai interrompeu o trabalho em sua tumba porque não estava bem em Amarna e não tinha a menor intenção de viver ali. Akenatam era um líder religioso. Mas econômica e politicamente, o Egito estava em rápido declínio. Os territórios estrangeiros foram perdidos. Os embaixadores egípcios escreveram que não eram mais respeitados e que o exército estava abandonado. Até mesmo a nova religião não era um sucesso. O povo sentia falta de seus antigos deuses e Akenatam e Nefertiti foram obrigados a subornar os habitantes de Amarna para que aparentassem fidelidade. No 17º ano de seu reinado, Akenatam morreu, sob circunstâncias desconhecidas. Algum tempo antes da morte de Akenatam, Nefertiti não é mais citada e só podemos presumir que ela também tenha morrido. Em pouco tempo, a cidade de Amarna ficou deserta. Uma indicação de quanto todos queriam esquecer o episódio de Amarna está no famoso busto de Nefertiti. Uma das maiores obras de arte da história do mundo foi deixada para trás, na prateleira de um escultor. Ninguém a queria. O Egito agora estava sem rei ou rainha. O pequeno Tutankhamon casou-se com sua irmã por parte de pai, Ankezenamen, de 11 anos e meio. O jovem Tutankhamon, o único herdeiro homem, tornou-se assim faraó. A revolução de Akenatam havia representado uma mudança muito grande para um Egito conservador. Tebas, com seus dois grandes templos, tornou-se novamente o centro religioso do país, onde bilhares de sacerdotes, negligenciados durante os 17 anos da experiência de Amarna, finalmente puderam retomar os seus rituais e adorar os deuses do antigo Egito. Tutankhamon, acompanhado de sua jovem esposa, Ankezenamen, passou a morar no palácio de seus ancestrais. Imagine como deve ter sido para o jovem ser arrancado do único lar que ele conhecia e levado para uma cidade que ele nunca havia visto. Na sala do trono, um órfão de 11 anos iniciou seu reinado como o rei do Alto e Baixo Egito, senhor das duas terras, Tutankhamon. Mas é certo que o jovem Tutankhamon não tomava as decisões de Estado. Com certeza era Ai, promovido ao papel de vizir, o maior cargo oficial da nação, que estava determinando o destino do Egito. Tutankhamon não foi o único menino faraó da história do Egito. Uma carta, escrita mil anos antes por um outro menino rei, lembra-nos que apesar de Tutankhamon ser o rei do Alto e do Baixo Egito, ele também era uma criança. Durante o reinado do jovem Pepe II, seu vice-rei, Tunúbia, escreveu-lhe para dizer que estava voltando com o pigmeu. Um excitado Pepe respondeu com instruções. O vice-rei ficou tão honrado ao receber esta longa carta do jovem faraó que fez com que ela fosse esculpida na parte externa de sua tumba em Aswan para que todos vissem. Venha para o palácio imediatamente. Deixe tudo e traga o pigmeu. Quando ele descer com você para o barco, que ele seja guardado por um homem forte de cada lado. Cuidado para ele não cair na água. À noite, quando ele dormir, escolha homens de sua confiança para dormir com ele na sua tenda. Inspecione-o dez vezes por noite. A minha majestade deseja ver esse pigmeu mais do que os frutos do Sinai e de Ponte. Ele pode ter sido um faraó, mas ainda assim era uma criança. Nas suas jovens vidas, Tutankhamon e sua esposa Anquisenamen já tinham visto muitas tragédias. Eles devem ter criado laços fortes durante o devastador resultado da morte de seu pai, Akhenaten. E após a morte de Akhenaten, não há menção alguma à rainha Nefertiti, que provavelmente morreu na mesma época. Agora eles eram órfãos, forçados a se mudar para Tebas, deixando para trás o seu lar, sua religião e até as memórias de seu amoroso pai, agora considerado um herege. Dos objetos encontrados na tumba de Tutankhamon, a impressão era de que o casal era inseparável. Uma das peças mais tocantes encontradas na tumba era um pequeno relicário de ouro que uma vez abrigou uma estátua de Tutankhamon. Cada uma das cenas do relicário mostra Anquisenamen no papel de uma esposa amorosa e atenciosa. As vinhetas mostram o casal real em cenas de intimidade. São tocantes. Enquanto Tutankhamon caça, Anquisenamen segura sua próxima flecha. Tutankhamon despeja um perfume nas mãos de sua noiva. Obviamente, eles são devotados um ao outro e gostam de ficar juntos. Por motivos políticos, a cerimônia de seu casamento ocorreu quando ainda eram crianças. Mas existia claramente uma real ligação afetiva entre marido e mulher. O relicário provavelmente foi encomendado por Anquisenamen como um presente para seu marido. De certo modo, foi uma carta de amor escrita em ouro. Eles formavam um casal mágico e na tumba havia uma lamparina mágica que era o seu segredo especial. O vaso de alabastro não tem nada pintado na parte de fora, nem na parte de dentro. Mas quando é aceso, revela o jovem casal. O truque é que existe um segundo copo menor, esculpido para se encaixar por dentro, no qual o casal foi pintado. Então, eles só podem ser vistos quando a lamparina é acesa e torna-se translúcida. Aqui neste canto do Museu do Cairo, há uma outra pista essencial sobre os acontecimentos. Isto é um comunicado ao público. Ele foi colocado no templo de Karnak, o grande centro religioso de Tebas. Logo depois da chegada a Tebas, aqueles que orientavam Tutankhamen decidiram que ele deveria retornar aos antigos deuses. E foi assim que eles fizeram. Estas três linhas de hieróglifos aqui contam uma história terrível. Elas dizem o seguinte. Os deuses e deuses do Egito, desde a Ilha Elefantina até os pântanos do Delta, foram abandonados. Seus santuários estavam abandonados e cobertos de ervas daninhas. O país caiu na desordem. Os deuses tinham se esquecido desta terra. Basicamente, eles estavam culpando o pai de Tutankhamen pelo estado horrível em que o Egito se encontrava. Quando este aviso foi entalhado, Tutankhamen provavelmente tinha 12 anos. Estas não são as palavras de um garoto de 12 anos. Alguém estava culpando seu pai pelos males do mundo. Pense como ele deve ter se sentido. Deve ter sido horrível. Quando Tutankhamen voltou para Tebas, uma das primeiras coisas que fez foi completar um monumento começado por seu avô, Amenhotep III. Aqui no Templo de Luxor, Amenhotep tinha construído uma colunada, mas ele morreu antes que ela fosse decorada. As cenas que Tutankhamen escolheu são do mais importante e tradicional festival em Tebas, o Festival de Apete. Apete é o antigo nome egípcio para o Templo de Karnak. Uma vez por ano, as estátuas dos três deuses mais importantes, de Tebas, Amon, Mut e Koshnu, eram colocadas em pequenos relicários e trazidas de Karnak para Luxor, para que todos pudessem vê-las. Havia procissões e as mesas eram empilhadas com peças de carne como oferendas para os deuses. Músicas, palmas, cantos e danças. Era um momento de excitação e Tutankhamen retratou tudo isso. Ele também participava e ordenou que ele mesmo fosse retratado fazendo oferendas para os deuses. Há um grande problema aqui. Tutankhamen decorou todas essas paredes. Seu nome deveria estar em todo lugar, mas o único lugar onde você pode encontrá-lo é aqui, nesta parte isolada do templo. Estes três pequenos hieróglifos representam um de seus nomes, Nebkeperuri. Alguém se esforçou muito para eliminar qualquer traço de Tutankhamen. Tutankhamen e Anke Senamem sem dúvida alguma eram muito unidos devido às tragédias que suportaram juntos. A escavação da tumba de Tutankhamen revelou ainda uma outra tragédia que partilharam juntos. Anke Senamem havia sofrido dois abortos. Em uma pequena câmara, fora da câmara funerária, dois caixões em miniatura foram encontrados. Dentro deles havia dois fetos. Howard Carter, o descobridor da tumba, desembrulhou o feto menor e percebeu que ele tinha uns cinco meses de maturidade e não mostrava sinais de ter sido mumificado. O segundo feto foi enviado para o Dr. Douglas Derry, professor de anatomia da Universidade do Cairo. Ele o desembrulhou e percebeu que era o feto de uma menina de oito meses. Este havia sido embalsamado. Derry mencionou que ele encontrou no crânio o arame que os embalsamadores utilizavam para remover o cérebro. Os fetos, curiosamente, desapareceram nos anos 30. Mas, recentemente, o feto maior foi redescoberto no hospital Casarell, em Ine, onde Derry o havia guardado. Quando o feto menor foi encontrado no ano passado, o Dr. Fauzi Kabbala, dirigente do departamento de anatomia, convidou-me para examinar os dois fetos. O que sempre me intrigou foi que, na literatura antiga, eles diziam que as múmias foram examinadas por Howard Carter e mais tarde por Derry, o anatomista da Universidade do Cairo. Sim, sim. Disseram que os dois fetos, quer dizer, a Ksenami teve dois abortos, esse foi o maior. E disseram que o menor não foi mumificado porque eles não viram uma incisão na parte inferior do abdômen. Mas aqui, vamos dar uma olhada. Este feto menor, infelizmente, foi muito atingido pela degeneração. Mas a resina está clara e aparentemente está na parte inferior da cavidade abdominal. Você pode ver que aqui a área não está tão enegrecida, mas a própria incisão não está aparente por causa da degeneração. E esta resina tem a mesma cor e a mesma textura e a mesma aparência do feto maior. Mas o local da incisão não está claro devido à degeneração. Está muito frágil? Sim, mas de modo diferente. Tem-se na habilidade dos antigos embalsamadores, trabalhando nesta menina pequenininha. Eles provavelmente tentaram remover os órgãos internos através de uma incisão abdominal. Esses caras eram incríveis. Quando você explora o crânio, descobrirá que esta é a parede do crânio e debaixo dele está a massa de linha embebida com a área enegrecida pela resina. Então deve ter sido embalsamada ou algo assim. Ela foi mumificada, com certeza. Olhando para esses dois pequenos seres humanos, só podemos imaginar o que teria acontecido se Tutankhamen e Anke Senamem tivessem filhos que sobrevivessem. Se tivesse um herdeiro homem, as esperanças de qualquer um que esperasse ser rei se desvaneceriam, e o curso da história egípcia teria sido mudada para sempre. E ocultando-se nas sombras estava o pior pesadelo do menino rei. Logo após Tutankhamen ter sido coroado rei, Ai tornou-se vizir do Egito, o equivalente a primeiro-ministro. Ele indubitavelmente tinha uma grande influência sobre Tutankhamen e sobre as suas decisões. Além de aconselhar o rei e ministrar a justiça, o vizir tinha um outro poder extremamente importante. Ele controlava o acesso ao palácio. Ninguém podia entrar ou sair sem o seu conhecimento e permissão. Entre os servidores de Ai, sem dúvida, havia aqueles que faziam o mal, assim como o bem. Uma das raras imagens que temos de Tutankhamen em seu papel oficial como faraó está na tumba de Ai, seu vice-rei para Núbia. Aqui podemos ver o jovem rei realizando seus deveres oficiais sozinho. Roy era um homem importante na corte de Tutankhamen. Seu trabalho era manter o ouro fluindo da Núbia para o Egito. A antiga palavra egípcia para ouro era Núbi. Então, a Núbia, o Sudão de hoje, era onde se encontrava o ouro. Com certeza, o ouro para o caixão de Tutankhamen pode muito bem ter sido obtido devido aos conscienciosos esforços de Roy. Enquanto Roy volta da Núbia, podemos ver os seus cavalos espiando de seus estábulos. A decoração de sua tumba é dominada por Núbios trazendo seu tributo a Tutankhamen. girafas, macacos e inúmeros anéis de ouro. Quando Roy foi enterrado, Tutankhamen era um jovem amadurecido capaz de pensar por si mesmo e provavelmente não mais querendo ser manipulado pelo seu poderoso vizir, Ai. Esta nova independência deve ter lhe custado caro. E depois, súbita e misteriosamente, com apenas 20 anos de idade, Tutankhamen morreu. Seu corpo foi mumificado, transportado de Balsa até a margem oeste do rio, o lugar dos mortos. E ali ele foi enterrado com os outros faraós do Egito no Vale dos Reis. Esta é a mais famosa tumba do mundo. Mas todos que a visitam ficam desapontados. Não é grande coisa, é? Mas ninguém esperava que Tutankhamen morresse tão jovem. Ele não teve tempo de preparar uma tumba apropriada, mas ainda existem coisas maravilhosas dentro dela, como aqui. Tutankhamen ainda está aqui neste sarcófago. Não é legal? Ele foi o único que deixaram em sua tumba. E aqui estão outras coisas maravilhosas, as pinturas. Se você souber como lê-las, elas lhe contarão a respeito do enterro de Tutankhamen. Levou 70 dias para mumificarem o corpo, e esse foi todo o tempo que tiveram para os preparativos de sua tumba. Tiveram que arrumar os caixões, os móveis, as esculturas. Tudo tinha que estar aqui, e eles tinham que fazer os rituais religiosos. Mas eles também tinham que escolher um novo rei, e isso era um problema. Tutankhamen não deixou nenhum filho, e o único membro real vivo era Anke Sename. Mas a parede aqui, ela mostra o dia do enterro. Aqui está a múmia de Tutankhamen. Ele está num trenó funerário, e esses 12 caras aqui, eles o estão puxando para dentro de sua tumba. E as pequenas faixas na cabeça? São para o luto, e esses são os funcionários no palácio. Mas você sabe o que não está ali? Ai. Ele está aqui. Olhe com cuidado e veja o que ele está vestindo. Está vestindo uma pele de leopardo. Este é o traje de um alto sacerdote. E Ai está fazendo o papel do alto sacerdote, realizando a cerimônia da abertura da boca em Tutankhamen. Ele vai dar a ele a vida e o fôlego para o mundo do além. Mas olhe de novo, não é só isso que ele está vestindo. Nesta cabeça está a coroa de faraó. E a cártula sobre a sua cabeça, ela tem o nome de Ai. Ai tornou-se faraó. Ele sucedeu Tutankhamen. E como Ai, um homem comum, tornou-se faraó? Anke Senamen deve ter ficado de coração partido com a súbita morte de Tutankhamen, seu jovem esposo. O seu relacionamento havia sido moldado desde crianças, partilhando o trágico resultado de amar-la. Por todo o tumulto e todas as mudanças, eles sempre tiveram um ao outro como amorosos confidentes. Nos dias imediatamente após a morte de Tutankhamen, uma série de eventos revelou a probabilidade de que diversos assassinatos ocorreram neste tumultuado período. O primeiro desses eventos, um pedido de Anke Senamen, está gravado em uma antiga lâmina encontrada nos arquivos da capital Itita de Beyserir na moderna Turquia. A carta de Anke Senamen era tão notável que até mesmo o destinatário da carta ao rei Itita não acreditou nela. Meu esposo morreu. Eu não tenho um filho, mas dizem que vós tendes muitos filhos. Se me deres um filho vosso, ele se tornaria o meu marido. Eu jamais escolheria um de meus servos e faria dele meu esposo. tenho muitos receios. Por que Anke Senamen estaria pedindo para que um esposo lhe fosse enviado de fora das fronteiras do Egito e logo dos Ititas um tradicional inimigo do Egito? O rei Itita recusou, achando que era algum tipo de truque. Desesperada, Anke Senamen escreveu-lhe novamente. Por que dizeis eles podem tentar enganar-me? Se eu tivesse um filho, escreveria para um país estrangeiro de maneira a humilhar a mim mesma e ao meu país? Vós não confiais em mim e dizeis tal coisa. Aquele que era o meu esposo morreu e eu não tenho filhos. Devo, por acaso, tomar um de meus servos e fazê-lo meu esposo? Dizem que vós tendes muitos filhos. Dê-me um deles e ele será o meu esposo e o rei das terras do Egito. Então o rei enviou um de seus filhos ao Egito para desposar a desesperada Anke Senamen. Mas ele nunca chegou lá. Em algum lugar, no campo aberto de uma fronteira egípcia, ele foi assassinado. Por que Anke Senamen estava tão determinada a encontrar o marido fora das fronteiras do Egito? Em cada uma de suas cartas, ela declara que nunca irá se casar com um servente. Esta não é uma frase comum. Deve ter havido alguma ameaça específica. Quem estaria forçando Anke Senamen a tomar um homem comum como esposo? A resposta foi encontrada mais de 3 mil anos depois na loja de um conhecido negociante de antiguidades no Cairo. Na primavera, Percy Newberry, um egiptólogo, encontrou em uma loja um anel com duas cártulas, uma de Anke Senamen e outra de Ai. Newberry imediatamente escreveu a Howard Carter sobre esta revelação. Meu caro Carter, interessará você saber que acabo de ver um anel que tem nele a cártula de Anke Senamen junto com o pré-nome do rei Ai. Isso pode ser interpretado como significando que o rei Ai casou-se com Anke Senamen, a viúva de Tutankamon. Era então o velho vizir Ai, o servente que Anke Senamen tão desesperadamente tentava evitar. Suas cartas urgentes ao rei Itita, o anel encontrado pelo professor Newberry e as cenas de Ai na parede de Tutankamon confirmam que Ai sucedeu Tutankamon como rei do Egito desposando a assustada jovem viúva. O que aconteceu a Anke Senamen após o seu casamento com Ai? Quando o professor Newberry descobriu o anel, provando o casamento entre o ancião Ai e a jovem Anke Senamen de 21 anos, ele escreveu para Howard Carter. Há alguma chance de você ir para o Vale Oeste para ver a tumba de Ai? Se você for até lá, há uma dúvida muito interessante a ser esclarecida. Em uma das paredes da câmara do sarcófago, há uma figura do velho rei Ai com a rainha Tei atrás dele. Existe algum traço de alguma figura atrás da rainha Tei? E a cártula é grande o bastante para o nome de Anke Senamen? Se Anke Senamen estava viva quando Ai morreu, cerca de três anos após o seu casamento, ela seria mostrada nas paredes de sua tumba. Então, é na tumba de Ai que precisamos procurar as pistas para o destino de Anke Senamen. Ai mandou pintar várias cenas nas paredes de sua tumba. Estas são religiosas. Mostram os deuses recebendo Ai e as orações estão sendo feitas por ele. Mas aquela que interessava o professor Neil Berry, a cena que irá nos contar a respeito de Anke Senamen está aqui. Aqui temos Ai. Ele está caçando nos pântanos. E Anke Senamen devia estar com ele. Ela é sua esposa, é a rainha do Egito. Mas esta cártula aqui é curta demais para o seu longo nome. Ele tem o tamanho certo para o nome da primeira esposa de Ai, Tei. E esta figura aqui é Tei, mas não há espaço para Anke Senamen atrás dela. E os hieróglifos nos dizem que Tei é a rainha do Egito. O que aconteceu com Anke Senamen? Para Tei poder se tornar a rainha, Anke Senamen teria de ter morrido, assim como para Ai tornar-se rei, Tutankhamen teria de ter morrido. Só podemos imaginar que Anke Senamen sofreu uma morte semelhante àquela do príncipe Tita e de Tutankhamen. Poderia se tratar de um serial killer? Ai poderia ter matado em seu caminho para o trono? Em 1968, mais uma peça na misteriosa morte de Tutankhamen se encaixou. O doutor R.G. Harrison, um anatomista inglês, realizou um exame médico singular. As autoridades egípcias concederam a permissão especial para a abertura do sarcófago de Tutankhamen uma única vez desde 1920. observado por turistas impressionados, o corpo mais uma vez foi revelado. Nessa época, já havia máquinas de raio-x portáteis e pela primeira vez o corpo de Tutankhamen foi radiografado. Os resultados foram dramáticos, pois Harrison identificou evidências de um golpe na parte de trás do crânio do rei morto. Isto está dentro dos limites normais, mas na verdade pode ter sido causado por uma hemorragia sob as membranas que recobrem o cérebro nesta região. E isto pode ter sido causado por um golpe na parte de trás da cabeça, o que por sua vez pode ter causado a sua morte. Ninguém tinha olhado para os raios-x de Tutankhamen desde que Harrison os havia estudado há mais de 30 anos. Então eu decidi conseguir uma cópia e levá-la para um conhecido radiologista da minha escola, o C.W. Post Campus da Universidade de Long Island. Aí está. Bem, a teoria que o Dr. Harrison propôs é bem interessante porque eu acho que há uma interrupção aqui no osso ocipital, na parte posterior do crânio, que pode representar uma pequena fratura. E ele então sentiu que esta área escura aqui representava o coágulo. Se for assim, e este é o outro lado do coágulo, isto sugere que o coágulo calcificou. Significaria que isto estava aí já há algum tempo, talvez diversos meses. Seria preciso estar vivo na época para obter essa calcificação. Então, se Tutankhamon recebeu um golpe na parte de trás da cabeça, ele teria sobrevivido, não morreu imediatamente. Se isso for um coágulo, como suposto... Certo. Agora, o que... É verdade. Ele teria que ter sobrevivido por um bom tempo. Qual teria sido o seu estado de consciência? Ele estaria inconsciente ou... Inicialmente, ele poderia de algum modo viver, mas com certeza, com um coágulo deste tamanho na área confinada, que chamamos de fossa posterior à parte de trás do crânio. Isso causa uma grande pressão no cérebro e a área do cerebelo, certamente, estaria inconsciente por algum tempo para desenvolver a calcificação. Interessante. O que pode me dizer sobre a sua posição no momento do golpe? Em que posição ele estava quando recebeu esse golpe na parte de trás da cabeça? É um lugar normal para se receber um golpe? Não, não de um modo geral. Está bem próximo à base do pescoço. Aqui. Temos um manequim. Talvez eu possa lhe mostrar. Por favor, mostre. Agora, se ele estivesse deitado assim, o golpe teria que ser dado bem aqui, no pescoço, entre esta área e a base do crânio. Há um crânio aqui. Eu vou pegar. Há um crânio aqui. E se o pusermos na mesma posição, a coluna cervical seria aqui. Certo. E a área que pensamos estar fraturada está bem aqui. Então, o golpe teria que ser dado assim. Então, ele poderia estar dormindo com o rosto para baixo quando o golpe foi desferido. É verdade. Ou a sua cabeça poderia estar assim e ter sido golpeada dessa forma. Então, ele talvez ficasse inconsciente. Poderia sobreviver pelo menos um mês ou dois assim e depois morreria como resultado do golpe. Correto. Interessante. Obrigado. Obrigado. A nossa nova prova do raio-x sugere que Ai teve de fato vários meses para tramar o seu caminho para o trono. Se Ai assassinou o Tutankhamen, Anke Senamen e o príncipe Tita, por que ele não foi levado à justiça? A resposta está escrita nas paredes da tumba de Hekmarai, que registrava os deveres e poderes do vizir. O que fala? 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 Ah, aqui está o segredo. Que ninguém julgue no domínio do vizir. É ele quem deve punir o faltoso. Em outras palavras, ninguém pune o vizir. Não temos uma arma fumegante, mas está claro que Tutankhamon, Anke Sename e o jovem príncipe Tita, todos tiveram que morrer em alguns meses para que Ai se tornasse faraó. Era Ai, como vizir, que poderia arranjar para que Tutankhamon fosse morto no palácio. Era Ai que poderia arranjar para que o jovem príncipe Tita fosse morto nas fronteiras do Egito. E somente Ai poderia forçar Anke Sename a casar-se com ele e depois mandar matá-la. Esta estranha sequência de eventos que ocorreu há 3 mil anos em Tebas foi toda em benefício de Ai. No final, os esforços de Ai trouxeram poucas recompensas. Ele morreu 3 anos após tornar-se rei. Sua tumba foi roubada, sua múmia foi destruída, seu nome foi apagado e os objetos preciosos que ele planejava levar consigo para o mundo além foram roubados. Hoje, o seu nome é desconhecido, lembrado apenas pelos egiptólogos, pois ele sucedeu Tutankhamon como faraó. Quanto a Tutankhamon, os egípcios odiaram tanto o que o seu pai fizera que sistematicamente removeram todos os traços de sua memória. É por isso que a cártula de Tutankhamon não está incluída nas paredes de Abidos, onde estão registrados os nomes de todos os reis do Egito. É por isso que o seu nome foi apagado das colunas do templo de Luxor que ele decorou. Mas apesar disso, seu nome ainda vive. Sua pequena tumba no Vale dos Mortos, logo coberta pelo cascalho do enterro de um faraó posterior, manteve-se intocada por 3 mil anos. Tutankhamon, que tanto sofreu em sua vida, descansa em sua tumba, o único faraó que ainda está enterrado no Vale dos Mortos. Somente para ele, a antiga oração egípcia tornou-se verdadeira. Que o senhor das duas terras, o rei do alto e do baixo Egito, Nebkeperuri Tutankhamon, tenha vida, saúde, prosperidade como rai para sempre. Versão Brasileira Tempo Filmes São Paulo Tempo Filmes Tempo Filmes Legenda Adriana Zanotto